Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. E é claro que eu começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação porque é muito importante para a gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Além disso, está rolando um sorteio muito especial no Instagram oficial do canal Paparazzo Rubro Negro em comemoração ao 1 milhão de inscritos. Então é só você seguir todos os regulamentos, o link do sorteio está fixado aqui nos comentários, corre, segue todos os regulamentos que você vai estar concorrendo a um smartphone, a um manto sagrado e a um conjunto de frio do Flamengo, você não pode perder essa, né? E hoje acontece o segundo confronto do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o mais querido enfrenta o Atlético Goianiense às 8h30, horário de Brasília, aqui em Goiânia. Nós trouxemos ontem o desembarque do Flamengo, né? O Flamengo chegando aqui no hotel e hoje, após as refeições do café da manhã, o elenco foi para um CT aqui também em Goiânia para realizar o último treinamento antes do confronto. Essa filosofia de treinos que acontecem mesmo no dia da partida já vinha sendo implantada, né? Já vinha sendo colocada em prática pelo Jorge Jesus e o técnico Dominic Thoren continuou com essa medida de ter treinos, inclusive no dia da partida, para ativar a musculação, para os jogadores não chegarem totalmente frios na partida. O jogo acontece 8h30 aqui em Goiânia e a gente também vai trazer todas as informações desse jogão para vocês. Agora vocês vão conferir imagens exclusivas da saída dos jogadores e comissão técnica para o último treinamento antes da partida de hoje, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Confere aí! Fala, Rafinha! Oi, Rafinha! Gente boa! Bom dia! Fala, Rafinha! Fala, Rafinha! Fala, Rafinha! Fala, Rafinha! Brasileiro. Vamos, meninos. Avante. Bom dia, Dani. Fora dos gramados, essa partida entre Flamengo e Atlético Goianiense que acontece hoje vem gerando bastante repercussão e polêmica. Isso porque quatro atletas do Atlético Goianiense testaram positivo para o coronavírus. Sendo assim, eles não poderiam estar nessa partida de hoje por causa do teste, do resultado do teste. No entanto, o Atlético Goianiense conseguiu um recurso com a CBF para que esses atletas possam estar em campo, para que esses jogadores possam acompanhar a delegação e estar em campo. Em reportagem ao Globo Esporte, o Atlético revelou que esses jogadores já estão em reta final de contaminação, que já cumpriram o protocolo de quarentena e não tem mais o potencial de transmissão da doença. Ainda em entrevista ao Globo Esporte, o médico do Atlético Goianiense, Gleider Souza, comentou sobre essa situação e explicou o que aconteceu. De acordo com o Gleider, ele disse que foi notificado ontem à noite, cerca de meia hora da decisão. A comissão médica da CBF acatou o meu recurso. O argumento foi baseado no nosso próprio protocolo e baseado nas últimas resoluções da CBF e das instituições de saúde. Entrou na pauta da reunião da comissão que estava de plantão e logo foi aceito o recurso. Ele ainda complementou. Houve uma interpretação errônea divulgada na mídia, mas já existia uma preocupação minha em relação a esses jogadores. Então eu estava preparado. Eu já tinha montado todo o meu recurso, caso isso ocorresse, antes de ter os resultados em mãos. Apenas enviei à comissão técnica. Agora pela parte da manhã eu falei com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e perguntei a ele sobre essa questão de ter quatro atletas, o Atlético Goianiense ter quatro atletas testados positivos. Perguntei se isso poderia impedir o Flamengo de entrar em campo, mas Marcos Braz disse que o Flamengo vai entrar em campo se essa for a recomendação da CBF e que o Flamengo não tem o que fazer, apenas seguir o que a CBF determinar. E que ele não é médico, ele ainda pediu para afirmar. Eu não sou médico, a gente precisa seguir o regulamento da CBF. E o presidente da comissão médica da CBF deu uma entrevista ao Globo Esporte em que explicou essa decisão de ter acatado o recurso que o Atlético Goianiense enviou à confederação. Em entrevista ele disse que a CBF se baseou em uma norma do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que foi aceito pela Organização Mundial de Saúde. Essa norma prevê que após o exame PCR positivo, que foi o caso dos atletas do Avespa Goianiense, o isolamento de dez dias é suficiente para liberar o paciente. Todos os clubes estão informados sobre o que ficou estabelecido. Houve um caso do Oeste, clube paulista que joga a Série B, que foi liberado com base nos mesmos critérios. Inclusive teve também um trecho do documento que foi divulgado pelo Globo Esporte em que diz atletas que já apresentaram PCR de nasofaríde para Covid detectado positivo ou anticorpos IgG ou anticorpos totais reagentes ou positivos há mais de dez dias podem treinar e jogar e não necessitam realizar nenhum outro teste antes do final do campeonato. Esse foi o regulamento que o Atlético Goianiense se baseou para entrar com o recurso para esses quatro atletas, esses quatro jogadores estarem em campo hoje contra o Flamengo. E para você que não acompanhou as imagens do desembarque do Flamengo aqui em Goiânia, eu vou trazer imagens exclusivas, nós divulgamos no vídeo anterior, mas vou trazer imagens exclusivas para vocês aqui do desembarque do Flamengo, da chegada do Flamengo no hotel aqui em Goiânia, em que eles estão hospedados e também das declarações do Marcos Braz sobre especulações envolvendo o nome do Zagueiro Léo Pereira e o Benfica e também sobre o Marcos Braz ajudar o Matheus Dantas. A gente explicou o que aconteceu com o Matheus Dantas, ele que assinou com o Farense, mas foi reprovado nos exames médicos, precisou voltar para o Brasil e agora tem toda essa questão envolvendo o Matheus Dantas. E o Marcos Braz disse e falou que vai ajudar, que o clube vai ajudar de forma humana e até onde puder o Matheus Dantas. Pode falar para a gente rapidinho? Braz, fala aqui rapidinho. Rapidinho para a gente aqui ao vivo. Vem aí o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, para dar um salto. Olha o dono lá. Braz, como é que foi a viagem, chegada do Flamengo para mais um jogo? Tranquilo, tranquilo. E o voo foi tato, foi legal? Foi bom. Foi bom, tranquilo. Expectativa para mais um jogo, como é que está? Tranquilo, vamos embora, vamos tentar aí, vamos embora. Tem muitos campeonatos ainda para a gente. Como está? Marcos Braz, mandando um beijo, mandando um abraço. Esse é o Braz. Olha aqui, a comissão técnica do Flamengo está chegando nesse momento aqui no hotel. Marcos Braz chegando. Preparador de goleiro do Flamengo. Wagner Miranda. Olha lá os jogadores, o Gustavo Henrique, o Léo Ferreira. Olha lá, o César. E aí, César? Olha lá, César. E aí, essa é a expectativa. Os jogadores do Flamengo estão chegando. Gabi, e aí? Manda um carro. Olha lá, César. Olha lá, César. Olha lá, César. Tem uma sede, né? Agora, e aqui tem um momento que é um pouco injusto, né? O torcedor do Flamengo assim, todos nós. Carência. Arão. Olha o Arão ali. Olha o Arão ali. Isso, hein? Olha o Marcelo, a sessão de conversa do Flamengo. E aí, Arão. Renê, Arão. Olha o Marcelo aqui, ó. Olha o Felipe. Pedro, o Diego. Rascaeta, Diego Rivas, que está de volta. Bruno Henrique. Bruno Henrique, uma foto. É isso aí. Aí, jogadoro chegando. Olha o Rafinha. Rafinha, eu quero. Não vou te esquecer, eu sei que eu quero aqui. Rafinha, Gerson. Rafinha, chega aí. Fala, Rafinha. Rafinha. O Marcelo, o Marcelo. O Marcelo. Gerson, por favor. Rafinha. Rafinha, o Marcelo, por favor, só uma. Oh, meu Deus. Rafinha, ele é sorriso, quase bem. Ó o capitão, né, Beberton? É, Beberton. É, Beberton. É, Beberton. É, Beberton. É, Beberton. É, Beberton. Olha o Tuller aí. O Tuller. Olha o Vinícius, nem chega pelos jogadores. Olha o Covid. Olha o Gerson, o Michael. Michael, vai ter lei do ex? É, boa. É isso aí, Lívia. Chega aí, Michel. Vai ter lei do ex, Michel? Vai ter lei do ex? Tá ajudando, tá pretendendo ajudar o atleta. A gente vai ajudar o atleta, também, tendo a responsabilidade com o atleta, né? Até a humana. E, assim, a gente com calma vai ver na volta pro Rio, vai ver o que vai fazer. Chegou alguma proposta do Léo Pereira pra vocês? Nada? Então é isso, galera. Mais informações eu volto e trago pra vocês. Mais tarde tem o jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense. A gente vai trazer tudo sobre esse jogo, sobre o confronto da segunda rodada do Campeonato Brasileiro do Flamengo. Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o som da notificação, porque é muito importante pra gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Até mais!